Turminha do céu Quando chega a hora de deitar Não posso esquecer de rezar Agradecer o dia pelas alegrias Pelo dom da vida por poder amar Pela minha família pedindo proteção Ao santo anjo faço um oração Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe Me ilumine Amém Agradecer o dia Pelas alegrias Pelo dom da vida Por poder amar Pela minha família pedindo proteção Já vou dormir Já fiz a oração Pedra minha família e espalda O que standards Mas pueda sentir Especial Eles filhos Pelo topar Legenda Adriana Zanotto